E em Cantagalo, no Vale do Rio Doce, criminosos invadiram a agência de Correios, onde também funcionava, funciona aliás, um posto do Banco do Brasil. Eles fizeram clientes e funcionários reféns e foram cercados pela polícia. Aí, gente, eles colocaram fogo no dinheiro que seria roubado. Uma das vítimas contou que estava no guichê, quando foi surpreendida pelos bandidos armados. Um usava touca ninja e o outro estava de capacete. Ela e dois funcionários foram levados para os fundos da agência, mas a PM foi acionada e cercou o prédio. Um dos bandidos tentou sair usando o gerente com o escudo, mas acabou voltando. A delegada de Peçanha assumiu as negociações. Um dos reféns foi liberado em troca de comida e cigarro. Os criminosos pediram a presença da imprensa para se entregarem. As mães deles também foram chamadas. Paulo Henrique Ribeiro e Ronen Cleveson Costa abandonaram as armas e se entregaram usando coletes à prova de balas fornecidos pela PM. Antes de saírem, os bandidos colocaram fogo em todo o dinheiro que estava na agência.